Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Trafegando aqui pela avenida Nossa Senhora de Fátima, no centro de autos, a caminho da avenida Francisco Raulino, depois, lá no prédio da prefeitura, antigo prédio da prefeitura, nós vamos dobrar à direita para seguir até o antigo mercado público do município. Hoje o local é o Centro Cultural Zé da Prata, e eu estou fazendo esse vídeo a pedido de alguns espectadores, depois que nós postamos vídeos sobre as casas antigas aqui de autos, que foram demolidas, estão sendo demolidas, e eu fiz um vídeo, inclusive, o último foi sobre a casa do ex-vereador Bernardino Luiz Teixeira, empresário, proprietário do primeiro posto de combustíveis aqui de autos. E essa casa foi demolida recentemente, já estava bem deteriorada, e a nossa ideia, ao divulgar esses vídeos e falar sobre esses assuntos, isso é exatamente discutir a questão da preservação da cultura, da identidade histórica e cultural de cada município, de cada comunidade. O fato é que não é que as pessoas devem preservar o que é velho e está ruindo, devem preservar para que não fique velho e nem ruindo, e se garanta a preservação da nossa memória histórica e cultural. Bom, esse prédio que vocês estão vendo bem aqui, esse aí é o prédio, o sol agora pela manhã, não ajuda muito na composição da imagem, mas esse aqui é o prédio do antigo mercado público aqui de autos. Esse mercado público foi construído em 1930, pelo interventor do município, ele foi nomeado pelo Estado Novo, está aí o prédio, é bem grande esse prédio, que foi uma obra colossal para a época, na época o município não tinha nenhuma construção com essas dimensões. Aqui à esquerda nós temos o mercado das frutas e comidas, isso aqui já foi depois, já foi nos anos 60. Mas aqui está o mercado antigo, mercado público, que hoje é o Centro Cultural Zé da Prata, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o acesso ao Centro Cultural, estão contornando o mercado antigo, e no primeiro momento a feira, ela não se realizava aqui, a feira do município, ela se realizava ali naquele calçadão. Vou mostrar aqui também o calçadão, vou tentar pegar um ângulo melhor para vocês aqui, mas eu vou seguindo e vou falando. Então a feira se realizava no calçadão, tá pessoal? Mercado público aqui, os principais estabelecimentos comerciais, na área interna, você tinha o comércio de carnes, e os produtos, gêneros alimentícios que vinham do interior, eram comercializados nesse calçadão aqui. Vou parar aqui um pouco, para mostrar para vocês o calçadão aí, acho que ali na frente é melhor. Colocaram até aqui um local para não estacionar, mas eu não vou estacionar não, vou só dar uma paradinha, baixar aqui o vidro para a gente ver melhor o calçadão, tá? Aqui ele hoje pertence à igreja, a igreja aqui do município, que é a paróquia de São José, Alô Mercado, e o calçadão era onde a feira semanal se realizava todo sábado. Então nós tínhamos essa feira, vou mostrar imagens para você aí, mas a feira não começou aqui, o primeiro local foi ali no centro, mesmo perto da avenida Francisco Aulim. Estou seguindo agora pela rua Lucrécio Avelino, passando por trás da igreja Matriz, logo em seguida nós teremos a principal avenida, que é a 12 de outubro. Mas eu não vou entrar na 12 de outubro, eu vou dobrar à esquerda, na rua São José, que é para mostrar para você o local onde se realizava a primeira feira pública do município de Autos, ainda nos anos iniciais do século XX. e até mesmo 10, 12 anos após a emancipação do município. É naquela esquina lá, está vendo? Exatamente naquela esquina ali, tem aqui a drogaria Alcântara, lá do fundo tem aquele lojão, tem de tudo, pertinho ali do armazém Paraíba. Naquela esquina ali, até o que eles chamam hoje de calçadão da Praça da Independência, era onde funcionava a feira antiga, tinha um cajueiro gigante, de acordo com o relato da professora Inês Souza, poetisa e memorialista da nossa cidade de Autos. Então ela contava que esse cajueiro, em torno dele, da sombra desse cajueiro, as pessoas organizavam os seus produtos toda semana, todo sábado pela manhã, vinham as pessoas do interior, vinham de todos os lugares aí, de todas as localidades rurais, localidade prata, lá do outro lado, três carnaúbas, enfim, todas as localidades traziam os seus produtos. Ó, aqui é a Praça da Independência. Eu vou mostrar para você agora a Praça da Independência. Aqui é a Praça da Independência. Essa praça hoje tem uma feirinha aqui, todos os dias da semana, não é mais a feira de sábado, não. É o comércio ali do Vieira atrás. Bem aqui tem um prédio onde funcionou a Rádio São José dos Altos na sua fase final. E é exatamente nesse trecho aqui, pessoal, onde funcionava o mercado. Sempre teve muitas árvores grandiosas, aqui nós temos agora uma amendoeira, e aqui funcionava, não era o mercado, era a feira, tá? Tinha um cajueiro, nesse terreno aqui, onde tem essa sede de construções, e as pessoas organizavam os seus produtos à sombra desse cajueiro. Com o advento da Revolução de 1930, então lá naquele lugar onde eu mostrei para vocês, se construiu o mercado público do município, o atual mercado público do município. Então a feira se transferiu para aquele local. Depois, muitos anos depois, nós tivemos uma nova modificação. Nos idos de 2008, o governo municipal, em parceria com o governo do estado e a prefeitura, fizeram uma reforma no mercado antigo, e o transformaram no centro cultural Zé da Prata. Estamos aqui pela Avenida Francisco Paulino, e eu vou dobrar bem aqui à direita, na rua Dom Pedro II. Vou dobrar aqui à direita. Eu estou entrando na rua Dom Pedro II, em direção ao atual mercado. Então naquele ano de 2008, foi reformado o prédio antigo do mercado, que estava em ruínas, transformado no centro cultural Zé da Prata, que é o nosso maior poeta popular, é o poeta da sátira, o Zé da Prata é muito conhecido, nós já temos vídeo aqui no canal sobre ele, e o mercado foi trazido aqui, para essa rua, que é a rua Domingos Félix do Monte, no cruzamento com a rua Jaime Rosa. Eu tenho algumas reservas e reclamações a fazer. Estamos aqui seguindo na Domingos Félix do Monte, logo ali, depois dessa grande placa aí, desse outdoor, nós temos a Jaime Rosa e o mercado atual. Aqui fizeram esse sinal, totalmente desnecessário, tá? Bom, agora nós vamos entrar na Jaime Rosa, aqui é o mercado público. Como vocês podem ver, fica bem complicado o tráfego aqui no começo da rua, por conta dos ambulantes. Mas nós temos muitos ambulantes aqui no mercado público. Veja que é um comércio intenso de ambulantes, mas nada se compara àquela feira que nós tínhamos nos anos 70 e 80, no antigo mercado. Esse mercado aqui foi construído pela Codevasf. Vou parar aqui um pouquinho para mostrar também, enquanto eu falo para vocês sobre esse mercado, tá? Ele foi construído pela Codevasf, numa parceria com a Prefeitura Municipal. O sol, acho que está contra nós. Aliás, está de frente para nós, então isso dificulta. Talvez por trás fique um pouco melhor. Vou abrir aqui o vidro. Olha, aqui é o mercado Pedro Atanjo da Silva, que foi prefeito municipal, Pedro Carneiro. Pedro Carneiro foi prefeito municipal aqui em Autos nos anos 60. Foi vereador em várias oportunidades e prefeito municipal. Ele teve um episódio lamentável em que foi caçado o seu mandato. e ele passou algum tempo fora da Prefeitura, mas conseguiu retornar mercê de uma ação judicial. No seu lugar, naquele curto período, assumiu a Prefeitura o senhor Pedro Mello, que era vice-prefeito de uma organização política contrária. Então o senhor Pedro Mello assumiu, ficou algum tempo na Prefeitura, mas o Pedro Carneiro conseguiu voltar. Então o mercado público hoje leva o nome do Pedro Carneiro, que é um cidadão de bem. Gostava muito dele, nós conversávamos muito. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes e estou chegando aqui agora na parte de trás do mercado. Olha, pessoal. Lá você está vendo o mercado. Deixa eu aproximar aqui. É a parte de trás do mercado. Vim para cá porque o sol é uma estrutura grandiosa, ainda maior do que aquele mercado original. Bem aqui nós temos esse local que foi construído no governo municipal. Acho que foi no anterior. Nós tínhamos um projeto para cá que era a construção realmente de um espaço para a Feira dos Bichos. Mas pelo que você vê aí, não está havendo. Tem que vir no sábado para ver como é aqui. Oportunamente eu virei no sábado. Mas é o seguinte. Aqui é para ser a Feira dos Bichos. E falando sobre isso, eu esqueci. Eu devia ter passado lá no antigo local da Feira dos Bichos, que é a rua. Olha, esse galpão aí foi construído com essa finalidade. Primeiro eles construíram um galpão velho de telha com pedaço de madeira, uma coisa bem feia. Depois a prefeitura fez esse espaço aqui que é um espaço bom, um espaço adequado para o comércio de animais. que é tradicional aqui no município de Altos através da Feira dos Bichos. Antigamente, essa Feira dos Bichos ela acontecia toda sexta-feira de madrugada. Os proprietários rurais vinham do interior trazendo seus animais para comercializar na feira. E aí eles ficavam ali. Naquele espaço, a madrugada inteira. Comercializando. Aí tinha comércio de bebidas, tinham mulheres, jogatina, que era na antiga Feira dos Bichos. Eu vou mostrar para vocês também já já. Eu me esqueci, deveria ter feito antes de mostrar aqui o mercado municipal. Está aqui o mercado municipal. Estou chegando inclusive mais perto. Aqui é o galpão da Feira dos Bichos. E o mercado atual é esse aqui, pessoal. Estou vindo aqui por aqui por causa da iluminação. Continua o sol batendo forte, que é o mercado atual. Eu vou lá para o outro lado agora mostrar a parte frontal dele. Quer dizer que eu já mostrei a parte frontal. Isso aqui é a parte lateral. Vou mostrar outra parte lateral, que é por onde as pessoas costumam entrar, onde tem o estacionamento, e muitas bancas de ambulantes, vendedores ambulantes. Antigamente eram chamados de camelôs. Estamos passando agora na parte de trás do mercado público. Veja só que construíram, fizeram verdadeiras construções. deixou de ser comércio ambulante para se tornar um comércio mesmo. E ficou, né? Ficou por isso mesmo. Deixa aí o pessoal trabalhando, ganhando a vida. É importante isso. Realmente não vai fazer falta para ninguém. Se por acaso, algum dia, o município precisasse desse terreno para alguma coisa, que eu acho difícil, aí sim poderia se requerer dessas pessoas. Mas, olha, eles se constroem nas áreas públicas, tá? No caso, fica numa boa porque não tem a necessidade da prefeitura municipal. Estamos chegando aqui exatamente na parte lateral, por onde as pessoas entram para fazer suas compras no mercado público. Aqui deveria ser a parte frontal, mas não é. Olha, entra por lá, tá? Fica o estacionamento. Estacionamento aqui. Algumas banquinhas ali. Essas bancas, elas ficam funcionando, mas não tanto, porque o movimento maior é exatamente no sábado por conta da feira, tá, pessoal? Bem aqui desse lado, nós temos um terminal rodoviário. Aqui é um galpão que funciona como mercado de frutas e legumes. Está ali, ó. Vocês veem. Foi construído no governo da prefeita Elvira Rolino, 2001, 2004. Deveria funcionar aqui um terminal rodoviário em frente ao que seria, na época ainda estava sendo construído esse mercado aqui. E aí ficou. Nunca funcionou o terminal rodoviário porque essa área é uma área de alagamento, é o bairro Betânia. Isso aqui era a reclamação que eu tinha para fazer, tá, pessoal? Isso aqui era a reclamação que eu tinha para fazer sobre essa área. Esse espaço do mercado público foi construído sobre uma lagoa, que era a antiga Lagoa da Betânia, onde, na minha infância e juventude, a gente vinha para cá. Uma lagoa, tomar banho de lagoa. Tomar banho na lagoa. A juventude, no sábado à tarde, no domingo pela manhã, tinha um lugar, que era o açude da tranqueira e aqui a Lagoa da Betânia. E quando houve essa ideia de fazer o mercado aqui, eu defendi que fosse feito ali, num terreno ao lado. desapropriava junto ao proprietário, que me parece que era o senhor João Marinheiro, e construía lá, porque era uma área mais alta, não precisava de aterro nem nada. Como aqui era uma área alagadiça e uma área de lagoa, seria um verdadeiro crime ecológico. Mas, mesmo assim, a gestão da época, sob o meu protesto, na rádio São José, eu acho que eu fui o primeiro indivíduo aqui do município de Altos a levantar uma questão ecológica, a levantar uma questão ambiental. E, apesar do meu protesto, veemente, mesmo assim, eles construíram o mercado aqui, demorou uma eternidade para concluir, porque foi iniciado em 1993, 1994, só foi concluído em 2007. Portanto, em torno de 15 anos, houve denúncia de desvio de recursos. O aterro não ficou completo, eles não têm nem a planta desse mercado. Quando eu fui vereador, pedi a planta do mercado, nunca me deram. o secretário municipal da época, o senhor Mascarenha, Antônio Mascarenha, gente do bem, eu conheço demais, gosto muito dele e da família. Ele não me cedeu esse documento, alegando que não tinha acesso a esse documento, porque nós queríamos fiscalizar, até mesmo, para requerer uma tomada de providências por parte do município, já que, naquele momento, a prefeitura havia recebido 250 mil reais para patrocinar a reforma do mercado. E não patrocinou reforma nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser fazer aí uns caiamentos na parte frontal e passar uma mão de tinta e acabou-se a conversa. E aqui, no espaço de frutas e verduras, que era antiga rodoviária, você vê que esses tubos que dão sustentação ao galpão, eles estavam enferrujando. Eu denunciei na época, fotografei, pedi providências e a providência que eles fizeram foi colocar esse negócio aí. essa base de concreto aí, muito mal feita, feita com tijolo de furo, enfim, tudo arranjado. E olha quem está comigo aqui, olha, quem está comigo produzindo aqui o vídeo sobre a Feira de Autos. Pessoal, nesse vídeo, vai ficar faltando uma coisa. Nesse vídeo, vai ficar faltando eu mostrar a Feira de Sábado, né? Então, vai ser numa outra oportunidade. Agora, nós vamos lá, nós vamos lá onde era a antiga Feira dos Bichos, aqui no centro da cidade. Bom, voltando aqui pela rua Domingos Félix do Monte, a gente entra aqui, olha, Antonino Freire, tá? Que é a rua Antonino Freire, em direção à principal avenida do município, que é a Francisco Raulino. E aqui era o local onde funcionava, que funcionava antigamente a Feira dos Bichos, tá, pessoal? Supermercado Cardoso desse lado, vários estabelecimentos comerciais funcionando, funcionando, aqui no local. Entendeu? Nesse espaço aqui, à direita, nós tínhamos casas de palha, muitas casas de palha, onde funcionavam estabelecimentos de mulheres. Mulheres, elas passavam, chegavam de vários lugares do estado. Vinha de Campo Maior, vinha de José de Freitas, de Teresina, Beneditino, de Alto Longar, de Barras e tudo, tudo fazia o ponto aqui dessa rua, Feira dos Bichos. Porque vinham os comerciantes, produtores rurais, gente que vinha negociar animais e pegar em dinheiro. Do lado esquerdo ali, nós tínhamos espaços de jogatina. Então, os pessoais, as pessoas, esses mesmos indivíduos aí, comerciantes de animais, criadores de animais, eles jogavam baralho, jogavam cartas ali. Isso tudo aqui foi acabado em 1989, 1990, no governo do Dr. José Batista Fonseca, quando, por uma determinação do próprio prefeito, a feira se transferiu totalmente para aquele lado de lá, no calçadão. E depois ele colocou um tempo ali na rua D. Pedro II, mas não funcionou. E aqui, no espaço de jogatina, nós tivemos uma outra questão, que foi o promotor de justiça, Luiz Francisco Ribeiro, em consonância com a polícia, civil e militar, e aí eles fizeram uma investida contra o espaço de jogatina, porque questão das famílias, área central, área residencial, o negócio não era mais só no final de semana, nem só no dia de feira, começou a ser um negócio assim, a lavanter todos os dias e todas as horas. Havia gente que estava vivendo exclusivamente da jogatina, e como se sabe, na jogatina tem muita gente enrolando muita gente. então daí o promotor entendeu de acabar definitivamente com essa história de feira dos bichos, de funcionamento de feira dos bichos e de jogatina nessa região. Então é isso, pessoal. o o o o Tchau.